A Prefeitura de Oswaldo Cruz editou agora, pouco, um decreto em que adequa regras aqui do município ao plano de retomada da economia que o governo do estado informou na última terça-feira. Praticamente tudo volta ao normal em termos de ocupação para atendimentos presenciais, inclusive o início de alguns eventos. Veja como está regulamentada a situação aqui na cidade. Oswaldo Cruz vinha acompanhando de perto, nós em reunião em São Paulo, junto ao Palácio, essa nova fase, vamos dizer assim. Tínhamos a fase de transição e hoje estamos falando de plano de retomada. Então foi feito o pronunciamento do governador, depois estávamos aguardando mais medidas oficiais pelos meios de divulgação. Então saíram alguns protocolos, que as atividades precisam estar atentas e precisam estar cumprindo para que a gente garanta esse funcionamento das atividades e sim uma retomada segura. Isso que é importante e é o que nós escutamos muito lá em São Paulo. essa fase agora de retomada das atividades, não deixando de lado o controle, a segurança, as medidas de proteção. Então a gente está sim, numa fase muito boa agora, uma fase que todo mundo esperava, mas também temos que lembrar dessas proteções. Como que vai ficar então essa questão aqui para Oswaldo Cruz a partir de hoje, já que o decreto está sendo publicado nesta quinta-feira? Gil, medidas de restrições que nós temos hoje, as atividades que ainda estão proibidas. Então são shows de qualquer natureza, com o público em pé, torcidas em estádios e pistas de dança. Essas são as atividades que estão proibidas. E aí o restante, Gil, atividades culturais, atividades sociais, que são as liberações, que são diferentes do antigo decreto, estão liberadas com controle de acesso de público. Estão levando sempre em consideração a capacidade dos locais, as pessoas sentadas, distanciamento de um metro, e todos os protocolos de uso de máscara, álcool gel, e todas essas medidas que nós temos aí nos estabelecimentos. Então hoje nós temos essa distribuição, essas atividades regulamentadas no município. Um ponto que a gente tem que destacar, Gil, no nosso decreto, é que esses eventos estão aí sobre uma autorização do poder público, que justamente vai fazer uma análise criteriosa para saber se esses eventos aí estão cumprindo esses protocolos. Então a gente tem essas medidas, nós estamos tomando essa atenção, nós estamos de uma forma mais restritiva, né, que o plano exigindo, sim, que cumpra-se essas medidas. Então nós precisamos, hoje, Gil, pensar nessa retomada segura, para que a gente não tenha um aumento na contaminação, no contágio, e para que a gente não tenha aí as pessoas em estágio grave, precisando da nossa Santa Casa. Bom, vamos ser bem práticos. Atividades esportivas coletivas, pode ou não pode? Pode, então liberado. Em relação a casamentos, festas, aluguel de salão, isso vai poder ser feito ou não? Vai poder ser feito, né, mediante alvará junto à prefeitura. Se eu quiser organizar um evento, qual a orientação que você passa? Primeiro vai até a prefeitura e pega um alvará? Tem que fazer o protocolo, né, de fazer o requerimento desse alvará junto ao setor da prefeitura, para que aí o poder público seja noticiado, né, disso, para que se exigir todas as medidas ali de proteção. A partir de agora, os estabelecimentos comerciais, enfim, emprestadores de serviço, podem funcionar com 100% da capacidade, Enê? 100% da capacidade, Gil, e também o horário está liberado, né? Não tem mais restrição de horário, tá? O que que ainda continua obrigatório? Obrigatório. Medidas de proteção de uso de máscara, álcool gel e distanciamento social, Gil. Bacana. Renê, uma coisa que é muito importante, dentro desse quadro, o Eusoldo Cruz já passou aí de 23 mil doses aplicadas na população adulta, mais de 35 mil doses entre primeira, segunda ou dose única de vacina. Existe algum risco da cidade retroceder em relação a essas medidas, nesse momento, dentro desse contexto ou não? Existe, Gil. É uma preocupação, né, que todo mundo tem em relação a essas liberações de agora. Então, a gente pede, né, o apoio da população para que seja adotado essas medidas. Nós não podemos, né, voltar de uma forma irresponsável sem tomar essas precauções, porque a pandemia não acabou ainda, o vírus ainda está no nosso município, estamos com uma vacinação num nível muito bom, estamos atingindo índices, né, muito interessantes. Então, nós acreditamos que, com o avanço da vacina, da segunda dose, é a medida que todo mundo está precisando, né, que vai aguentar para nós aí. Então, assim, nós pedimos apoio de todo mundo para que a gente controle essa retomada e não prejudique o funcionamento das atividades. Muito bom, Renê. Quem sabe vida normal dentro em breve e pedir mais uma vez para as pessoas se vacinarem, porque tem sido o único caminho mais seguro e eficiente até agora diante de uma doença tão grave e ao mesmo tempo que mudou as nossas vidas aí de um ano e meio para cá, né? É isso que a gente pede a colaboração de todo mundo. Com certeza, né, Gil? A gente fica muito feliz, né, e otimista com essa retomada de ver os estabelecimentos comerciais funcionando de uma forma quase que normal, né? Mas a gente pede para que as pessoas procurem nossos postos de vacinação, estejam aí antecipando, né, e agilizando para que todo mundo aí esteja vacinado o quanto antes, que essa é a medida que vai salvar vidas, que vai controlar essa doença no nosso município. Estamos preparados, nosso Departamento de Saúde, para fazer todo esse trabalho e dar toda a tranquilidade e segurança para a nossa população. Muito obrigado, Renê. Saúde, paz, boa tarde. Obrigado, Gil. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí